Salve Maria de Igreja na Paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o pastor Ricardo Braga. Meus amados, hoje é um dia muito especial, porque é dia do aniversário do pastor Flávio Amaral. Por que é um dia especial? Quero repartir com o irmão aqui uma palavra que Deus me deu em relação a ele. No Salmo 34, versículo 4 em diante, diz assim. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou nas minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protegem do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra nele segurança. Até aqui. Eu quero dar um testemunho, um pequeno testemunho. Eu conheci o pastor Flávio pela internet, não o conhecia pessoalmente. Disse a ele que Deus tinha pedido para eu entrar em contato e que eu iria trazê-lo para Mogi Mirim, aqui em São Paulo, para que ele pudesse ser recebido e acolhido a ele, a esposa e seu ministério. Não sabia o que eu ia encontrar. Pois bem, eu marquei uma data, mas ele se antecipou, veio antes. E eu fui buscá-lo na rodoviária de Campinas, às 5 horas da manhã. Eu estava lá. Ele chegou às 6 horas da manhã. Quem eu encontrei foi um homem com a esposa e duas malas. Tudo que eles tinham na vida, estavam dentro daquelas duas malas. Só haviam roupas, algumas coisas para cabelo, da esposa, mais nada. Olhei para o olho da irmã, o rosto da irmã. Às 6 da manhã, eu vi um rosto de uma mulher cansada. De uma mulher que já estava no seu limite e também olhando para o rosto, passou o Flávio. Embora ele fosse sempre muito agitado, estivesse muito ligado a 220, eu vi ali também um homem que estava sem repouso, bem cansado e bem nervoso, bem exausto. Olhando para os dois, eu senti um peso em mim. Falei, meu Deus, são dois missionários na obra e estou sofrendo o peso dessas missões sob os ombros. Recebi-os, acolhi-os em minha casa. Eles ficaram aqui no quarto, tem um banheiro, uma suíte. Eles tomaram banho, arrumaram suas coisas, se alimentaram. Embora tenham sido muito bem recebidos por mim e pela minha esposa, percebi que eles não ficavam em paz o tempo todo agitados. A irmã André, coitada, ela estava lá no quarto lendo alguma coisa. Se eu passasse por fora aqui no corredor, ela se assustava, já ficava toda preocupada se está incomodando ou não. Percebi que embora a casa tivesse acolhido, eu e minha esposa tivessem acolhido com muito amor, eles sentiam o tempo todo incomodados por não querer incomodar. O tempo todo eles não queriam incomodar, então eles se preocupavam se podia usar um copo, se podia deitar naquele jeito ou deitar no sofá. Então a casa os acolheu, mas eles não se sentiam em casa. Eu e minha esposa temos uma rotina também e eles não conseguiram se enquadrar. E eu percebi o tempo todo que eles estavam no limite, eles precisavam de um canto, precisavam de uma casa, precisavam de um repouso, de um refrigério. E eu não os conhecia, conheci pela internet. Foi tremendo. Aqui a minha esposa percebeu isso também. E ela veio falar comigo, ela disse Precisamos alugar o lugar para o pastor Flávio e André morarem. Não tem fiador, eles não têm recurso, vivem da oferta que os irmãos dão e eles nunca cobraram para pregar. O pastor Flávio nunca cobrou coisa alguma. Ele aceita a oferta que a igreja quer dar e se a igreja quiser dar. Então eles viviam numa dificuldade financeira, porque também nunca escolheram igrejas. Nunca vi o pastor Flávio falar, eu vou pregar na catedral. Se for uma igrejinha de barco, ele vai. Se a igrejinha não der nada, ele vai do mesmo jeito, porque ele pensa como eu penso. Dá de graça, o filho de graça. Você vê este? Então, o pastor Flávio e o André, aqui em casa, eu perguntei a eles, quanto tempo vocês estão sem casa para morar? Quanto tempo vocês não têm um canto para descansar? Quanto dinheiro vocês têm no bolso? Quais as coisas que vocês possuem? Onde estão sua família? E as respostas foram, estou dois anos no campo, indo de casa em casa, de igreja em igreja. Eu moro na casa dos outros há dois anos. E por causa disso, nós só podemos ter o que podemos transportar, no caso, as minhas duas malas. E a nossa família, as filhas do André estão lá em Brasília, e a minha família também. Mas eu venho ganhando as almas para Jesus, e estou aqui no campo, e estou muito cansado. E começou a me contar várias coisas, pelas quais eu também passei dez anos pregando para fora. Eu também passei muita situação difícil com as igrejas, com os pastores. E eles começaram a relatar todas as dificuldades. Pois bem, entramos no propósito de oração e jejum. E em dias, poucos dias, os dois chegaram aqui com duas malas apenas, receberam a notícia da minha esposa, de que aqui no bairro onde eu moro, havia um senhor, chamado Sebastião, que possuía um apartamento, na Coab, mas é um apartamento simples, que o Sebastião estava alugando. E não precisava de fiador, precisava apenas de um aluguel adiantado. Eu fui lá, paguei o aluguel, e levamos o pastor Flávio, com a sua esposa, para o apartamento. E nesse apartamento não tinha nada, nem lâmpada. Então nós colocamos as lâmpadas, pegamos um botijão de gás, um chuveiro, e assim eles passaram a primeira noite numa casa vazia. E Deus providenciou o apartamento da noite para o dia, apenas por causa de jejum e oração, o pedido do servo foi realizado. Então, na mesma fé, nós continuamos orando. E Deus foi enviando pessoas para ajudar, então um doou uma cama, o outro um guarda-roupa, o outro um fogão, eu doei os armários da cozinha, e quando nós percebemos, em poucos dias, 20 dias no máximo, toda a casa estava mobiliada. O pastor Flávio recebeu uma oferta, e saiu com pouco dinheiro, para ir comprar uma mesa de centro, com cadeiras para ele colocar ali na salinha, que dividia a sala, só foi um apartamento minúsculo, 55 metros. Pois bem, meus amados, ele conseguiu comprar com o menor preço, e Deus foi abrindo as portas, e tocando no coração daqueles que estavam vendendo as coisas, e a casa ficou montada. Passou um tempo, de ônibus, ele saia para fazer a obra, pegava o ônibus daqui, ia até Campinas, e daqui para Campinas, dois, três, quatro ônibus, para ir nos bairros mais da passagem de Campinas, às vezes perdia o dia inteiro dentro do ônibus, e voltava cansado, ligavam para pregar, ele saia de ônibus, para ir pregar em outras cidades, demorava muitas e muitas horas, e voltava bem cansado, e ele orou a Deus e falou, eu preciso de um carro, porque são muitos os gays, são muitos os travestis, são muitas as mulheres que vivem na homossexualidade também, e orando a Deus, Deus providenciou uma moça, uma moça boliviana, que acabou doando a eles um carro, é um carro usado, já tinha mais de 100 mil quilômetros rodado, mas o carro veio, e ele então pôde fazer a obra agora, se cansando menos, gastando menos tempo, e sobrando mais tempo, para fazer mais obra, aí foi passando, foi passando o dia, e isso completa um ano hoje, aniversário dele, um ano e um pouquinho já, ele está morando, não mais naquele apartamento, porque naquele apartamento tinha um porém, é bom eu tocar no assunto, era funk de dia e noite, era tráfico de drogas na porta da casa dele, e ele pregando a palavra, orando pelas pessoas, e sofreu muitas ameaças, dentro desse apartamento, vendo que a situação estava ficando perigosa, porque pregava o evangelho, em meio a grande onda de tráfico, e toda sorte de problemas relacionados a favelas, ele orando a Deus, Deus providenciou, através de uma irmã, a Bia, uma moça, que resolveu alugar uma casa, essa casa tem três quartos, e um medícola no fundo, essa casa fica num bairro, num residencial, um bairro que foi fechado, formando uma espécie de condomínio, essa casa, ela tem silêncio, ela tem tranquilidade, agora ele tem, três quartos e uma medícola no fundo, e ele está muito feliz, a casa está toda amobiliada, ele está num canto ainda melhor, do que aquele que ele veio, e a medícola do fundo, foi posta uma cama, tem na área do fundo também, geladeira, fogão, porque ele quer abrigar um travesti, ele quer colocar um travesti lá dentro, cuidar do travesti, pregar o evangelho, e converter as pessoas, através do poder do Espírito Santo, acolhendo as pessoas, da mesma forma que ele foi acolhido por mim, então, nesse dia, essa palavra de Deus, é poderosa, porque é o testemunho disto, eu pedi a ajuda do Senhor, e ele me respondeu, e me livrou de todos os meus medos, parabéns, pastor Flávio, missionário Andréa, que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz.